A nossa prefeita velha, ela que vem puxando aí o casamento com o Matudo Quando eu tô com os seus lados de um mundo, vai ouvir A toda a comissão, você deu difícil, eu não sou Do copo ao meu Deus vai esquecer Alô Matheus, nosso sem recado de cultura Faz muito tempo que eu não sei o que quero mais A mulher tá bela, já faz muito tempo que eu não sei o que quero mais A mulher tá bela, já faz muito tempo que eu não sei o que quero mais Muito bem, Marquinhosão, muito bem, muito bem A nossa prefeita velha, a minha mãe tá bela, tá bela, tá bela A mulher tá bela, já faz muito tempo que eu não sei o que quero mais É o vingança do Matheus, o dançamento com o Matheus Essa manhã, a minha mãe tá bela, a minha mãe tá bela Tudo parecia mais ou menos que eu não sei o que quero mais A mulher tá bela, já faz muito tempo que eu não sei o que quero mais